O gigante de concreto paulistano nunca viveu um dia tão intenso como aquele. 6 de março de 58, o Pacaembu recebe Palmeiras e Santos para um clássico no torneio Rio-São Paulo. Era início de temporada, não valia taça o título, não existia tabu a ser quebrado. Mas... No meu modo de ver, o jogo mais emocionante que o futebol brasileiro já apresentou. Esse foi um jogo muito importante para ver se o senhor tem saúde, se ele pode resistir a ter um infarto. Não é exagero, não. Livros da época relatam a estatística macabra desse jogo. Cinco mortes por síncope cardíaca. Emoção absurda, fatal. Treze gols, três grandes mudanças no placar, cinco infartos de torcedores. Uma reviravolta fantástica, era inacreditável. Até hoje esse duelo sobrevive quase como o folclore. Em relatos dos que estiveram em campo e em carcomidas páginas de jornais antigos. Nunca se soube de imagens e movimento desse clássico que tivessem atravessado o tempo. Só que este homem descobriu uma relíquia. Diretor do documentário Pelé Eterno, Aníbal Massaini se deparou com um maravilhoso arquivo visual do jogo em suas pesquisas para o filme. Foi uma grande surpresa, porque não havia nenhuma identificação dessas imagens. Ou seja, eram tidas como futebol não catalogado. Eu fiquei extasiado. Isso aqui é uma história para ser contada. Ele cedeu em primeira mão estas imagens da partida ao esporte espetacular. O material vai fazer parte de Pelé Eterno, longa versão. Compilação em DVD duplo, com muitos gols e histórias inusitadas da carreira do rei. Dentre elas estará o 7 a 6, na íntegra. Essas imagens que estão sendo apresentadas serão todas restauradas, quadro a quadro. Não só para recuperar a qualidade dessas imagens, mas também para estabilizá-las. Você poderá perceber que há uma oscilação em função delas terem sido filmadas com equipamento de 16 milímetros na mão. Mesmo assim, já é possível sentir toda a eletricidade do jogo. Urias faz 1 a 0 Palmeiras. O Santos vira com um gol de Pelé e este gol de Pagão. O Nardo empata, com estilo, mas a reação para aí. Dorval marca este tempo. Pepe e Pagão ampliam. Fim do primeiro tempo. 5 a 2. Terminou o primeiro tempo. Nós entramos no túnel e falei, gente, Hoje nós temos que fazer o maior score do mundo. Vamos arrebentar com o Palmeiras hoje. O tesoureiro, ele já estava preparando a folha de bicho, que o Santos pagava. Depois do jogo, já pagava o bicho com o dinheiro da própria renda. O Ciro Costa já estava ajeitando os montinhos de dinheiro para o pessoal receber após o jogo, porque era uma vantagem realmente grande. Quando chegamos no vestiário, o nosso goleiro, Edgar, ele começou a chorar e não queria mais entrar em campo. Ele falou assim, não entro mais, não entro mais. Então, o que houve? Então, o nosso técnico, o Brandão, tirou ele e colocou o goleiro de reserva, que era o Vitor. Os jogadores do Palmeiras mudaram também de atitude na volta do vestiário para o segundo tempo. Eles equilibraram o duelo. Só que o Santos era um time que não se deixava bater. Resultado, um jogo que já era espetacular, virou inesquecível. O Paulinho faz o terceiro do Palmeiras. Azola, com os pés. E depois, com este gol de cabeça, empata. 5 a 5. Aos 34 minutos, o inimaginável. Gol do Palmeiras. O Rias. 6 a 5. Parecia que tudo estava liquidado. O ataque do Santos, a gente conhecia até pelo olhar. Eu olhava para o outro e... Vamos lá que ainda vai dar. Ele estava certo. Pepe empatou, de cabeça. E nos minutos finais... O que é? O que faz? O que é? O que é? O que é? É incrível esse explicativo no positivo das suas torcidas. 6 a 100, a cada 41 minutos. O que é? Não tem a ideia. Cruza a melhoria, a melhoria, a melhoria, o que é? O que é? O que é? Pega a melhoria levada. O que é? E terceiro, sete, 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 sete. Acabou assim, com todo o estádio aplaudindo de pé. Eu me lembro da festa do vestiário. A gente parece que estava vivendo, saindo de um pesadelo para voltar a um sonho. No final do jogo, o Palmeiras resolveu dar o bicho a todos os jogadores, pelo empenho, pelo jogo bonito que foi, pelo entusiasmo que teve. As imagens descobertas de Santos 7 e Palmeiras 6 só comprovam o que seus protagonistas sempre disseram. Alguns jogos de futebol não acabam em 90 minutos. Eles sobrevivem ao tempo, porque carregam algo mais que especial. São antológicos. Arte pura.